Te vejo chorando Quem vai tomar coragem primeiro falar? As roupas rasgadas, a sala molhada Aquele copo que jogou quase me acertou O espelho quebrado no escuro do quarto Sei lá, parece até que um furacão passou Eu te avisei Pra termos compostura e controlar a raiva Eu suspeitei Que uma briga a mais seria a gota d'água Se quer me deixar, eu não vou implorar Na verdade eu nem tenho argumentos Será bom pra nós dois e deixar pra depois Pode destruir os bons momentos O respeito cadê? Olha só pra você Sem controle nem te reconheço Se quer saber Agindo assim Você virou Meu coração Dua vez As roupas rasgadas, a sala molhada Aquele copo que jogou quase me acertou O espelho quebrado no escuro do quarto Sei lá, parece até que um furacão passou Eu te avisei Eu te avisei Pra termos composto e controlar a raiva Eu suspeitei Que uma briga a mais seria a gota d'água Se quer me deixar, eu não vou implorar Na verdade eu nem tenho argumentos Será bom pra nós dois e deixar pra depois Pode destruir os bons momentos O respeito O respeito cadê? Olha só pra você Sem controle Sem controle Sem controle nem te reconheço Se quer saber Agindo assim Você virou Você virou Meu coração Você virou O abenço Se quer me deixar, eu não vou implorar Na verdade eu nem tenho argumentos Na verdade eu nem tenho argumentos Não Pode destruir os bons momentos O respeito cadê? Olha só pra você Sem controle nem te reconheço Se quer saber Agindo assim Você virou Meu coração O abenço 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 O abenço